Informação, interação, o povo pede Não quero mais a vida jogada na lata que pede Pra não amanhecer, a notícia na manchete Mais um corpo encontrado na sarjeta, sua pele Estado está precário em todos os lados, não tem mais condição Vários alienados por um trago, mais um trago Vai mais um trago aberto ou fechado, seu mito está Não adianta reclamar, seus vizinhos, parentes, amigos sumiram Se foi, quem restou vira de lado, não olha nem dá um voo Como a praga que invade e inflama a pele E a mente fica focada em tudo aquilo que não leva pra frente Pelo contrário, só retrocede Há uns problemas na vida, mas tem gente que escapa e bebe Um coral aqui, um coral ali que faz sorrir E coisa que nem tem neck, sua tete faz dormir Depois pensar na cagada no dia seguinte ressaca Tambor de água não serve pra nada chamar Não quero capricho, não quero vida de luxo Só quero vestígio e não viver de lixo Não estou falando que eu vivo no lixo Mas se eu não me liga sei que eu vou tomar do mar Não quero capricho, não quero vida de luxo Só quero vestígio e não viver de lixo Não estou falando que eu vivo no lixo Mas se eu não me liga sei que eu vou tomar do mar Tinha um mano parado na frente de um poste na esquina Ninguém sabia se era maconha ou cocaína O que ele tinha no bolso que tava gordo Se é louco em plena madrugada na calada até matina Mulheres vulgares em todos os lugares vai ter Mulheres decentes tu raramente vai ver Homem de farda falha, mulher de farda falha Justiça enigmática na prática também é falha Dinheiro que acaba rápido é básico Pedir dinheiro é prático, dever é nágico Apontar o teto é fácil pra quem tá de fora Quero ver sentir na pele e falar que é da hora Não quero capricho, não quero vida de luxo Só quero vestígio e não viver de lixo Não estou falando que eu vivo no lixo Mas se eu não me liga sei que eu vou tomar do mar Não quero capricho, não quero vida de luxo Só quero vestígio e não viver de lixo Não estou falando que eu vivo no lixo Mas se eu não me liga sei que eu vou tomar do mar Eu blei Eu blei Eu blei Legenda por Sônia Ruberti